Fala galera Youtube, estamos atrás de mais vídeos E hoje eu já vou mandando salve aqui para Luiz Felipe E Jaldemir E Eric E Cazelay Medeiro E Fabrício E você E a gente vai jogar Um jogo Topão Se vocês gostaram desse jogo Compartilha E vamos jogar E diz por que Por que Por que Por que Minha menina sem guardar inteiro Mas Eu não sei Eu não sei o que fazer Bota aí no comentário também A cor que eu sou esquina Mais uma vez sou aqui e não aguento mais É difícil até dormir, tu me tira a paz Esqueci até em me matar, mas não faço a minha fé em Deus Fica feliz Fica feliz Vou botar a música Talvez eu acho que vou botar a música aí Vez Vai crescer Antes O que tem que ir crescendo Quase Quase velho, quase galera Eu sou um pouco bom O que eu vou fazer aqui agora? Vou arrumar uma para esse cara aqui Sim Ah não, mano Bora jogar de novo Ah, sério isso? Sério isso, mano O que aconteceu com nós? Agora que não sabe muito se dediquei Se dediquei Se dediquei Se dediquei Se dediquei Se dediquei Não aguento mais É difícil até dormir Tu me tira a passe Descacetei Me matar Mas não faça Minha fé em Deus é mim Tu em som diz Vai voltar Fuck Foda-se se não voltar não Ninguém tá nem aí Pra minha depressão Passo o dia procurando uma solução Meu único alívio é ouvir X, 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 tentação Música Vem Música Vem 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 Agora eu consegui aqui, ó Uma fontinha Ah não, velho Agora tá vendendo rapidão Mas Eu não sou muito bom nesse jogo, né Gostou de fechar Tipo assim Ah não, velho Eu não sou bom nesse jogo Com o nosso amor Diz por que Diz por que Tu se for Me deixou aqui Só chorando Eu não sei Eu não sei o que fazer Todo esse tempo longe de ti Amor vai me enlouquecer Mais uma vez sou aqui, não aguento mais É difícil até dormir, tu me tira a paz Esqueci, eu tenho que me matar Mas não faço a minha fé em Deus a mim E o som diz, vai voltar Foda-se se não voltar não Ninguém tá nem aí pra minha depressão Passo o dia procurando uma solução Meu nome é o único alívio a ouvir O único alívio a ouvir X, 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 Tenta Eu sou bom assim, ó Eu sou bom assim, ó Pra fechar, né Agora eu sou bom pra fechar, viu Ah, moleque Agora pra me sair desses meios aqui, mano Fazer isso aqui, ó Olha o cara que eu vou fazer aqui, ó Olha o que eu quero fazer aqui, ó Olha Galera Deixa eu ir aqui, viu É daquilo é minha, assim Eu não quero comer não, não É daquilo é minha Eu vou assim, por exemplo, cá É daquilo é minha Mano, velho Mano, eu não sei Meu Deus Opa, aí, Berg Não é tarde de mim, não, velho Eu não sei, eu não sei o que fazer Todo esse tempo longe de ti Amor vai me enlouquecer Mais uma vez sou aqui e não aguento mais É difícil até dormir, tu me tira a paz Esqueci até em mim, matar Mas não faça minha fé em Deus, amém E o som diz, vai voltar Fuck, foda-se se não voltar, não Ninguém tá nem aí pra minha depressão Passo o dia procurando uma solução O único alívio é ouvir xxx tentação Esperando você voltar Diz o que é que for Diz o que é que for Mano, velho Então Diz o que é que for Fechei no 3 Aí é o que me quebrei todo, né mano Fazer o que? Para jogar o Aine agora Moro Aine agora novamente Fica travando mais O campeão É o Marek Ainda não sei o que for Ainda não sei o que for O que é que for O que aconteceu com nós O amor Diz porque Diz porque Tu se roubou A história Você viu que loucura, mano Ainda não sei o que for Ainda não sei o que for Ainda não sei o que for Eu não sei o que fazer Todo esse tempo longe de ti Algum ovo vai me enlouquecer Mais uma vez sou aqui Não aguento mais É difícil de adormir Tu me tira a paz Eu tento me matar Mas não faça Minha aprendizamento E som diz Vai voltar F*** Não acontece se não voltar, não Ninguém tá nem aí Pra minha depressão Passo o dia procurando Uma solução Meu único alívio ao ouvir X, 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 tenta, senhor Esperando Você voltar Precisa o que é que for Então Olha que hora Posta o racha comigo Tchau Olha que hora Posta o racha comigo Tchau Os caras ficam brincando comigo Qual foi o do olho grande Vou te chamar de zoio agora Só por causa de tudo Vambora Te cercar Agora de vez Eu matar ele Ele me matou Quem não sobe, mano Esse celular que eu tenho aí Que ele grava vídeo É É o meu celular Que é um K10 Um K10 Eu gravo vídeo Um K10 Deixa eu ver quantos minutos tem 11, velho Eu vou cerrar o vídeo aqui Agora pra não demorar muito, né mano Eu acho que Demora demais, né Então valeu, galera E eu acho que eu vou botar a música Eu vou botar uma música aí Mas valeu, galera Fui Aqui só Aqui só Eu vou botar uma música aí E aí Eu vou botar a música